Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Travato e na aula de hoje, fazia muito tempo que eu não gravava, vamos falar sobre Word. Word é um editor de texto fantástico criado pela Microsoft e disponibilizado no Microsoft 365, o antigo Office 365. E o Word tem um recurso que pouquíssimas pessoas utilizam chamado de estilos de parágrafo. Eu vou mostrar para você algumas técnicas e algumas dicas de como você pode usar isso ao seu favor. Vamos lá? Vamos começar carregando o Word. Eu estou digitando o comando WinWord no executar do Windows para abrir o aplicativo. Assim eu não preciso clicar sobre o ícone. Vou abrir um documento. Esse documento em branco vai ser criado usando alguns recursos de estilos, conforme você pode perceber aqui na galeria, na parte superior da tela. Antes de começar, deixe-me voltar e fazer uma pequena alteração. O controle que eu uso para escrever na tela estava desabilitado. Então observe a galeria estilos da guia página inicial. Você provavelmente já deve ter reparado que sempre está no formato normal. O normal é a fonte padrão do seu aplicativo e também o tamanho padrão em algumas configurações de parágrafo que vem toda vez que você liga um novo documento. Eu vou gerar um texto aleatório, 10 parágrafos com 3 frases cada um, só para termos texto aqui. Você viu que ele gerou no modo normal. Agora imagine que você tem dezenas e dezenas de páginas com estilo normal. Você sabia que se clicar com o botão direito sobre a palavra normal, você pode modificar as suas características alterando, por exemplo, o espaçamento de parágrafo de tudo, sem ter que fazer qualquer alteração. Então vou clicar em modificar e observe. Este é um texto de exemplo que aparece com a formatação que está sendo aplicada. Nós estamos usando a formatação calibre tamanho 12. Se você não gosta da fonte calibre e quer trocar, então, por exemplo, agora a Microsoft disponibiliza a fonte aptos para os documentos. Eu vou deixar, então, a fonte aptos tamanho 11. Você vai ver que quando eu pressionar o OK, todos os parágrafos vão sofrer essa alteração. Eu não preciso ficar formatando um a um. Clicando com o botão direito e modificando, se você quiser mudar, por exemplo, o espaçamento de parágrafos, na parte inferior desta caixa de diálogo, você tem o botão formatar. Clicando sobre o botão formatar, você tem várias opções diferentes de configuração. Fonte, parágrafo, tabulação, borda, idioma. Eu quero configurar, então, a fonte, não, o parágrafo. Por padrão, esses novos parágrafos vêm com um espaçamento depois de 8 pontos e um espaçamento múltiplo de 1.16. Eu vou zerar esse espaçamento depois e vou deixar aqui o espaçamento simples. E, mais uma vez, quando pressionar o OK, eu não preciso selecionar o documento inteiro. Essa formatação está sendo aplicada a todo o estilo normal. Se você quiser aplicar alguma formatação específica, você pode selecionar um parágrafo, por exemplo, e aplicar a formatação que desejar. Veja que o espaçamento entre linhas aqui está duplo. Eu vou voltar para o estilo normal e, quando eu clico sobre ele, observe. Aquela formatação dupla sobrepunha a formatação padrão. Tanto que, se eu clicar sobre qualquer um desses parágrafos ou selecionar o meu documento inteiro e aplicar o estilo normal, você vai perceber que agora todos os parágrafos terão um espaçamento simples. Vamos fazer o inverso. Eu vou aumentar agora o espaçamento por igual. Em parágrafo, nós vamos aumentar para três pontos antes, três pontos depois. E vou dar um OK. Pronto. A formatação foi espaçada. Todo o parágrafo aqui foi espaçado. Apesar de ser só três pontos, foi pouca coisa. Se você tivesse um título aplicado ao seu documento, por exemplo, eu poderia chamar isso aqui de título de capítulos ou títulos apenas, você pode formatar o parágrafo no estilo que você quiser. Eu gosto muito de um estilo de preenchimento de uma cor sólida, cor da fonte branca. Vou colocar aqui um tamanho maior, geralmente 14, proporcional ao outro. E vou aumentar um pouco o espaçamento desse parágrafo depois, para 12 pontos. Quando eu dar um OK, você vai perceber que esse estilo foi aplicado. Selecionando esse parágrafo, podemos criar um estilo específico. Clicando na seta de opções da caixa de estilos, podemos criar um estilo. O estilo, eu posso chamar, por exemplo, de Ale ou título. Vamos colocar aqui estilo 1. Você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar apenas as iniciais em 1, porque eu posso ter o estilo 2, o estilo 3 e assim por diante. Clicando em OK, nós criamos agora um estilo específico. Se eventualmente você precisa colocar outro título no seu documento, como por exemplo, um novo capítulo, você pode simplesmente selecionar e aplicar a formatação. Tudo aquilo que você aplicou anteriormente será aplicado também. E se você quiser agora mudar a fonte, é só clicar com o botão direito e modificar. E você pode alterar qualquer característica do seu relatório. Por exemplo, eu vou colocar desse pedaço. Eu vou colocar agora a fonte Arial Black. Vou deixar a fonte Arial Black como padrão. Um detalhe importante antes de começarmos, você pode adicionar esse efeito à galeria de estilos, conforme você viu o botão na parte superior. Você pode também adicionar e alterar apenas neste documento ou em todos os documentos baseados neste modelo. Você pode criar então estilos que sejam práticos para você no dia a dia. Como você pode perceber, os dois itens aqui agora estão com a fonte Arial. Se você quiser as fontes todas em maiúsculas, ao invés de alterar um por um, mais uma vez, modifique o estilo. Formatando a fonte, lembre-se que você tem aqui um item que permite colocar todas as palavras em maiúsculas. Pressionando OK e mais uma vez OK, todos os títulos do seu documento refletirão essa formatação. Como você pode perceber, isso é só um pontinho, um comecinho sobre os recursos dos estilos do Word. Há muito mais configurações. E se você tiver interesse em aprender, deixe aí o seu comentário, que eu vou gravar talvez uma série de aulas sobre os estilos dos documentos do Word. Obrigado por você ter assistido a essa aula. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e nos vemos nos nossos próximos encontros. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho